E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Allonite, nós estamos fazendo o DLC God Master E hoje vamos fazer mais um desafio, o terceiro desafio, terceira porta né Para tal, nós vamos usar estes amuletos, Mestre Corrida, Corte Rápido, Corpo Firme, Ferrão Longo, Marca do Orgulho e Glória do Mestre Ferrão E vamos lá, a gente desce aqui Primeira porta Panteão do Mestre já está feito Panteão do Artista já está feito E agora vem o Panteão do Sábio Eu recomendo fazer o seguinte, o Panteão do Sábio é um pouco mais complicado Bem mais complicado Então a gente vai dar uma passadinha aqui Nesta porta, onde tem todos os chefes do jogo A gente vai fazer o seguinte, a gente vai avançar Mais ou menos até aqui Mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente Aqui Tem esse rapaz chamado Umu Cadê a Hornet? Cadê a Hornet? Aqui Tá Tem dois chefes muito complicados Um é a Hornet Que vocês vão enfrentar lá E a outra É o Umu O Umu, quando a gente enfrenta ele pela primeira vez A gente tem aquele rapazinho lá de Hollow Nest Que ajuda a derrotar ele Mas aquele é completamente diferente Então É bom dar uma olhada nele Antes de qualquer coisa Porque ele arranca muita vida E é complicadinho Vamos dar uma olhadinha pra mostrar como é que é O que muda nele É o que ele difere do que a gente já viu É o que muda nele Talvez a velocidade dele Eu não me lembro dele ser tão veloz E a maneira Nossa E a maneira com que você tem que quebrar aí a A bolinha dele Muda isso, né? Já já ele vai dar um grito Ele dá um grito, ele dá um grito, ele dá um grito, ele dá um grito, ele dá um grito Tem essas águas-vivas, você usa água-viva Conseguimos acertar ele duas vezes Grande vitória Se eu não me engano são quatro vezes É bastante difícil enxergar de onde vai ficar os raios Porque brilha muito o fundo, né? Tem essa iluminação Derrotado São cinco vezes, cinco vezes que tem que acertar ele Mas o que dificulta mesmo Essa forma nova de acertar ele Eu acho que é válido mostrar O Umu Mas a Hornet não Porque a Hornet é a mesma coisa Ela só é difícil Então você tem que estar bem treinadinho aí Na segunda fase dela Na segunda fase dela Ela é mais agressiva E é isso Uma vez treinado Até ficar fácil Vocês podem já ir pro Panteão sem dó Panteão dos Sábios Os vínculos a gente não vai acionar nada disso A gente só vai fazer o simples Uma mensagem de paz Pequeno bruto Mais cego dos vermes Novamente tudo eu desafio os deuses Que fantasia divina te concedeu a força Para suportar a presença deles Quando nenhum o outro foi capaz Lute então, se esforce Estaremos escutando atenciosamente a tua destruição A gente começa com o Cavaleiro da Comer Que é um Ele é um mestre do DLC Level Clod Não tem espaço para Ficar se protegendo muito Ficar carregando, eu digo Não tem margem para você recarregar Durante o combate com ele Eu tenho um ancião U Eu não vejo nenhuma dificuldade no ancião U Mas você tem que ter paciência Esses fantasmas não adianta você usar Até adianta, né Até adianta, você consegue usar isso aqui Mas Você pode tomar um desacerto Igual a gente tomou No ancião tem espaço para você carregar Feito O colecionador O mestre mais cheliquento do jogo Normalmente eu não estou mudando Mas Atrapalhar Nossa, caramba Eu não estou bem não, viu É importante sempre Matar os bichinhos que ele derruba Senão isso complica a vida demais Vocês não tem noção Mas é tranquilo No nível que a gente está Não tem muita dificuldade Matar esse bicho Muito bem Agora a gente vai enfrentar o domador de deuses Nossa, a gente já está mudando O domador de deuses Ele é O terceiro mestre do Coliseu dos Tolos Você tem que ir com cautela Sempre desviado desse ataque E ficar pulando na cabeça dele E eventualmente Ficar de olho no treinador dele Mas eu vou te falar que Ele está muito mais complicado Do que o normal Muito mais Eu estou até me perguntando Se teve algum update ontem Nossa, olha Ele não para Está bastante agressivo Não costuma ser tão agressivo Ae, conseguimos derrotá-la Mas é É É É É Tranquilidade Na matéria Igual todos os outros E agora Ninguém mais Ninguém menos Que o mestre da trupe green O que disse para você Que os mais preocupantes É o Mu E você vê esse cara Aqui agora Ae Que o mestre do R Ae 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 Eu normalmente uso essa fase dele pra dar uma carguinha Quando ele aparece em formato de balãozinho, a gente dá um uivo A gente já derrota ele, com mais velocidade Acabou nossas almas Tudo bem Não vamos gastar A coisa não é boa, mas... Ele é um cara que eu acho mais tranquilo de matar do que outros Bem mais tranquilo Pelo menos essa primeira fase dele é mais tranquilo Mas a coisa é concluída Agora a gente vai pra área de descanso Pode ficar aqui no riozinho até completar tudo Se você não tiver a benção de salubra Vamos lá Continua Tem muito mais dificuldade pela frente Vamos entrar de novo aí contra o Galen O negócio do Galen é você tentar matar ele o mais rápido possível Porque a coisa é difícil Pronto Vamos tentar carregar um pouco E agora o Humu Que é o mais complicado Eu acho que ele é mais complicado que o mestre Porque o próprio mestre... O mestre sábio O sábio Você tem que enfrentar no final Bom Minha maior dificuldade no Humu É achar o timing Onde eu vou conseguir Acertar ele Porque pra mim ele sempre está Opa Vai dar Vai dar certo Deu certo Acertamos ele uma vez Já se recuperou Acertamos ele uma vez Já se recuperou Hum Hum Deu tudo errado Rapidamente Já não tinha chamada Não veio ninguém Tentamos eles duas vezes A segunda vez não deu certo Que pena Está conseguindo bater muito nele Não tem problema Carrega Olha que bom Conseguimos derrotá-lo Olha que o HP chega O que é muito importante Porque agora é a Hornet No seu segundo nível de dificuldade Sempre dá uma carguinha Dá uma carguinha agora Pessoa, é complicado Sei nem qual, mas deu tudo certo Mais duas cargas Encoxou a gente Conseguimos aí derrotar a Hornet É tranquilo Mas também não é tranquilo E agora Vocês podem se preparar Porque o bagulho é feio Agora Eu não sei nem se eu vou conseguir falar Mas basicamente Ele tem ataques Muitos combos de ataques Tem ataques que te dão 2 de dano E você não vai ter tempo De ficar recuperando o HP Vamos tentar mostrar aí Se tudo falhar Se tudo falhar Depois eu mostro para vocês O que a gente pode fazer Está aí Grande sábio do ferrão Ah, tem isso Tem isso também Esqueci Se aquilo lá pega na gente Esse é o momento Que a gente tem para carregar Uma vez E acabou Não subestime O tamanho Do ferrão dele Posso Opa Amor Vamos tentar Dar duas cargas Porque a coisa complica Depois Tomamos Não sei se seremos capazes Nossa senhora Vamos Carrega tudo que der Tudo, tudo que der Tá Agora O bagulho é o seguinte Deixa ele se aproximar Nossa, a gente conseguiu Aquilo lá é Você fica parado Segunda fase Você fica parado Quando ele chegar Encostar você Você foge Porque ele dá Aquela Aquela Furacão lá E logo em seguida Já Ele desliza um pouco Por o lado Então Você tem que estar Uma distância Boa dele Não adianta Você sair andando Você tem que dar A esticada Senão é Caixão Bom, se tudo falhar Se por acaso Chegar ele E não der certo Não tem problema Vocês vão aqui Nessa portinha E pode não ter dó Sobe aqui Vamos dar um Coração de diamante Para frente E somente De você enfrentá-lo Uma só vez Ele já aparece Aqui E fica assim A gente vai encerrando O vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha No nosso canal Tem uma playlist enorme De Hollow Knight A gente fez ele completo E estamos fazendo Todos os DLCs Meio que simultaneamente Para fazer Essa última Que saiu Godmaster Que é sensacional Deixa um comentário Para a gente Que a gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade